O Tantra da origem de Tara Aguirlanda Dourada Histórias que iluminam a origem dos Tara Tantras Purgeti Sunjonang Taranata 1,575 a 1,635 Prólogo Aguirlanda Dourada Histórias que iluminam a origem dos Tara Tantras Om Isvast Homenagem ao Guru Aguirlanda Dourada Uma sequência de histórias que apontam a origem dos Tara Tantras E homenagem a vós para quem todos os Dharmas são primordialmente íncriados Homenagem a vós que impregnais todas as coisas com grande compaixão Homenagem a vós que sois a sublime libertadora de todos os seres E homenagem a vós que sois a mãe de todos os vitoriosos Neste ponto gostaria de relatar as histórias que contam a origem dos ensinamentos dos Tantras de Tara Antes do tempo sem começo Há muito apareceu em um universo conhecido como Luz dos diferentes mundos O Bhagavan Tathagata Dundu Biswara A princesa Lua da sabedoria Nada tinha além da mais elevada devoção a este professor e seus ensinamentos por um milhão vezes um milhão de anos Ela apresentava diariamente oferendas a este Buda e sua incomensurável comitiva de shavakas e bodhisattvas Num valor equivalente a materiais que preencheriam totalmente as dez direções por uma distância de doze iôjanas Nas 96 quilômetros, finalmente, ela despertou a atitude iluminada Este foi seu primeiro desenvolvimento da bodhisattva neste momento Alguns bichos a encorajaram a orar vigorosamente do fundo de seu coração Para que seu corpo se transformasse em um corpo de homem De modo que ela estivesse apta a agir de acordo com o Dharma Se ela assim orasse, isso iria de fato acontecer Isto é o que ela deveria fazer Disse que houve muita discussão sobre isso Finalmente, a própria princesa disse Não há tal coisa como homem ou mulher Nem ego, nem pessoa, nem tal consciência Rotular algo como masculino ou feminino é desprovido de qualquer significado Somente tolos mundanos de inteligência fraca se iludem desse modo Então ela prometeu o seguinte Há realmente muitos que buscam a iluminação em corpo de homem Porém não há quem deseje beneficiar os seres em corpo de mulher Enquanto o samsara não se esvaziar Trabalharei para o benefício dos seres em corpo de mulher Por mais um milhão vezes um milhão de anos Ela reside no palácio real Sendo hábil em lidar com os objetos dos cinco sentidos Ela treinou a absorção meditativa conseguindo o entendimento que aparências e fenômenos são incriados E realizando o samadhi que é conhecido como a liberação de todos os seres sencientes Através do poder de sua realização Ela liberava todas as manhãs um milhão vezes um milhão de seres de suas atitudes mundanas E não comia alimento algum até que esses seres tivessem aceitado esse caminho Ela fazia a mesma coisa todas as noites Devido a isso, seu nome anterior foi mudado e ela ficou conhecida como Tara Aquela que liberta, o Tathagata Dundu Biswara então profetizou Enquanto você mostrar essa atitude de insuperável iluminação Você será conhecida exclusivamente como Deusa Tara Após isso, na era conhecida como Vibuda, ela prometeu Na frente do Tathagata Amogacide, proteger do dano todos os seres nos reinos sem fim Nas dez direções, consequentemente Imersa na concentração meditativa conhecida como Subjugar todos os demônios, todos os dias sem falta Pela duração de noventa e cinco anos Ela fez com que cem mil vezes um bilhão de seres entrassem em estado meditativo Toda noite ela subjugava um bilhão de demônios Senhores dos céus de Paranirmitavashavartin Assim ela recebeu os nomes Tara, mãe amorosa, a rápida e heroína Então, na era chamada Apratibhada, um bicho chamado Vimalajyotishpreba Foi iniciado pelos raios de luz da grande compaixão de todos os Tathagatas Tornando-se assim a Arya Avalokiteshivara Novamente os Tathagatas dos cinco tipos Assim como todos os Budas e Bodhisattvas Iniciaram-no com os grandes raios de luz da sabedoria do conhecimento Da união dos raios de luz anteriores com estes últimos Tal como pai e mãe, apareceu Tara Tendo assim surgido do coração de Avalokiteshivara Ela realizou as intenções de todos os Budas E protegeu os seres dos oito e dos dezesseis grandes medos e terrores Então, na era chamada Mahabhadra Ela ensinou desde o nível de conhecimento conhecido como coragem inabalável Após isto, na era Azamka Foi iniciada pelos Tathagatas das dez direções E então tornou-se a mãe que dá origem em todos os Budas Tudo isso aconteceu antes do início dos tempos Então, na presente era, na montanha de Potala Em meio a incontáveis Budas, Bodhisattvas, deuses, Nagas e Akshas e outros O Arya Avalokiteshivara ensinou dez milhões de tantras de Tara Assim foi dito que ele agiu em benefício dos seis tipos de seres desta Krita Yuga A Idade do Ouro Na Trita Yuga Após todos estes tantras terem desaparecido Seiscentos mil tantras apareceram Na Divapara Yuga Após estes também terem desaparecido Doze mil tantras apareceram Na Kali Yuga A presente Idade do Conflito Apareceu uma coleção em mil versos Pensando nisso, meu guru disse Nesses tempos como Krita Yuga ETC Esses tantras não existiram na forma de volumes de textos realmente Entretanto Como eles foram muito utilizados no reino dos deuses e dos detentores do conhecimento Eles foram destinados a ser de grande benefício a outros seres também Assim ele disse Como quer que seja Não há nada contraditório em assumir que mesmo nestas eras deve ter existido praticantes do mantra Yana Por conseguinte É pelo menos uma possibilidade que alguns volumes textos de fato possam ter existido É claro que não nos devemos fixar em pontos de vista extremos Especialmente nosso professor O Buda Shakyamuni Recitou e ensinou esses tantras muitas vezes Em seu tantra explicativo O Dakni Guiabindo É dito Os tantras foram ensinados pelo leão dos Shakyas no cume do Monte Potala A forma tradicional de ensinar essas histórias Das bocas de meus predecessores É como segue Disse que nosso professor O Buda Concordou em demonstrar para os seres as ações que fazem com que o estado desperto aconteça Permanecendo na essência do Bodhi Ele preencheu os reinos dos Maras com luz que irradiou do ponto entre suas sobrancelhas Quando em consequência disto o exército dos Maras se formou Tara riu oito vezes fazendo com que todos eles desmaessem e caissem por terra O professor então se transformou no inambalável e colérico Krudakala E subjugou os Maras com o Ossamadhi que destrói todos os Maras Depois, após conseguir a completa iluminação Ele se tornou um culto Tathagataki Shabia E, após a Deusa Tara tê-lo presenteado com oferendas Ensinou a ela o Tantra extensivamente Similarmente Ele ensinou em detalhes as mandalas dos vitoriosos dos seis tipos Então, para que os Tantras que ele havia ensinado não desaparecessem Ele desejou mostrá-los aos seres dos seis tipos Com uma comitiva de Budas e Bodhisattvas Ele foi ao Monte Potala e concedeu iniciação a incontáveis seres Incluindo deuses, Nagas, Yaksas e Gandharvas Após explicar o mantra Eona a eles Ele se certificou de que todos haviam alcançado a realização Finalmente, ele confiou todos os Tantras para Vajapani Estes foram então praticados em Alakavati e em outros reinos dos detentores do conhecimento De forma que nem todos esses Tantras desaparecessem do mundo humano Vajapani tornou-se o rei Indrabui Ele colocou todos esses Tantras em forma escrita e os escondeu como tesouros do Dharma Após isso, disse que os Tantras foram praticados principalmente por Dakas e Dakines Concernente as instruções gerais do mantra Eona conhecidas como os seis encorajamentos É dito que nosso presente tempo é o período dos ensinamentos do Eruka Sua sequência destes é explicada no próprio Eruka Tantra Como o Tara Tantra apareceu no mundo de Jambodivipa 300 anos após o Nirvana do Vitorioso E algum tempo após o Terceiro Conselho dos Shavakas A maioria dos Sutras Mahayana que seriam encontrados nos reinos dos deuses Nagas, Jaksas, Gandharvas e Raksasas apareceram em muitos locais da Índia Escrituras espontaneamente surgidas também apareceram naquele tempo e foram disseminadas amplamente Aqueles renunciantes e professores que os ensinaram alcançaram um entendimento de que aparências e fenômenos são incriados E verdadeiramente contemplaram as faces de Manjushiri, Avalokiteshvara, Maitreya e outros Os 500 mestres Yoga Shara, os 8 Mahamas do Madhyamaka e muitos outros mestres apareceram Ao mesmo tempo, os Tantras Kriya, Shara e Yoga também proliferaram Juntamente com todos os tipos de Tantra Prajna e o Paiya do Veículo Anuttara Aqueles que contemplaram as faces de Vajassativai, Ogul e Apathe, Vajapani Ensinaram a seres afortunados É dito que ninguém que tenha ouvido as instruções do Mantrayana fracassou em conseguir a realização No leste, em Bangalã, o rei Arixandra e sua corte de mil conseguiram o corpo da unidade Em Odivisha, o rei Munja e sua corte de mil conseguiram alcançar o estado de detentores do conhecimento No oeste, em Malava, o rei Bojadeva e sua corte de mil tornaram-se invisíveis No sul, em Conkana, o rei Aribadra e sua corte de mil alcançaram a realização da extração da essência Durante o período dos seguintes 200 anos, mais duas mil pessoas alcançaram a realização Porém, como todos eles mantiveram sua pratica em extremo segredo Ninguém sabia que eles eram praticantes do Mantrayana Até que eles alcançaram o sídio Nesses dias, a venerável Tara compassivamente revelou sua face mesmo para aqueles que não tinham realização Agora desejo relatar algumas histórias sobre sua atividade que vieram até nós através da tradição oral Como ela protege do medo dos inimigos Certo que Shatria, um membro da casta dos guerreiros, caiu no sono em um parque de Odivisha e ao acordar achou-se rodeado por uma tropa armada de mil inimigos Ele não conhecia nenhum refugio em particular Mas lembrou de uma certa Tara que supostamente protege dos oito e dos dezesseis medos Pensou, nela somente eu me refugio, e a chamou pelo nome Naquele mesmo momento, ela apareceu no céu à sua frente Debaixo dos pés dela, começou a soprar um vento poderoso que dispersou os soldados inimigos nas dez direções Levando todos de volta a seus países de origem Como ela protege do medo dos leões Um catador de madeira entrou na floresta e encontrou uma leoa faminta que queria devorá-lo Ela o levou em suas presas para seu covil Um morto de medo Ele orou a Tara Imediatamente, uma mulher vestida de folhas apareceu Ela o livrou das garras da leoa e o deixou no mercado de uma cidade próxima Como ela a protege do medo de elefantes Uma menina do campo de doze anos havia entrado na floresta para colher flores Lá ela encontrou um elefante selvagem conhecido como Cune Ele a capturou com sua tromba e começou a espremer-la entre suas presas Naquele momento Ela se lembrou do nome da Tara e orou a ela de todo o coração Assim, o elefante foi domado Ele colocou a menina em cima de uma grande pedra e se curvou diante dela Então ele a apanhou novamente e repetiu o ato no mercado Em frente à prefeitura Na frente do templo e aos portões do palácio real O rei pensou Essa menina tem grandes méritos e fez dela sua rainha Como ela a protege do medo do fogo Certa família foi envolvida numa rixa Uma noite, seus inimigos colocaram fogo em sua casa Ao tentar escapar sem sucesso Eles gritaram seu nome O Tara, o Tara, o Tara, ai de nós Então uma nuvem azul muito linda apareceu sobre a casa deles e uma chuva torrencial Tão grande como os arreios de um boio caiu somente sobre a casa e extinguiu o fogo Como ela protege do medo de cobras venenosas Uma cortesã de certa cidade encontrou um mercador que a presenteou com um colar de 500 perolas Por volta da meia-noite ela planejava visitar a casa do mercador e assim deixou sua própria casa No caminho ela tocou um galho da árvore cirixa e uma cobra venenosa a enrolou toda e a manteve presa lá Pela simples de Tara A cobra se transformou em uma guirlanda de flores que permaneceu sobre seu corpo por 7 dias Depois ela retornou a ser cobra novamente Tornou-se branca, não venenosa mais, que desapareceu no rio Como ela protege do medo dos bandidos na região de Gojirata Chamada Barukaka havia um mercador extremamente rico Ele carregou suas mercadorias em mil camelos e 500 bois e ia para o país de Maru Na sua viagem ele veio através do deserto na qual viviam mil bandidos Toda a área estava repleta de carne, de sangue e os ossos de todos os mercadores que passaram por lá anteriormente Uma centena de milhares tinham sido empalados em estacas Os ladrões eram como raksas que até comiam carne humana Consequentemente, o mercador estava com muito medo Já que ele entendeu que não tinha outro refugio E orou para Tara Então, um exercito de heróis de armas em punho apareceu Todos eles eram emanações de Tara Eles perseguiram os bandidos por regiões distantes sem matar nenhum deles Então os bandidos foram dispersos O mercador continuou sua viagem e voltou seguro para Barukaka Como ela libera do aprisionamento O líder do bando dos ladrões achou o caminho para o tesouro real Chegando lá Ele encontrou uma jarra de vinho a qual ele começou a beber Ele ficou tão bêbado que dormiu Os guardas do rei o acharam e o atiraram na masmorra Ele foi amarrado com cordas Estava experimentando muito sofrimento Não conhecendo nenhuma outra proteção Ele orou para Tara Um pássaro de cinco cores apareceu e desceu do céu E soltou seus grilhões As portas da prisão abriram-se por si mesmas E ele estava livre para ir onde queria Tendo retornado para seu país de origem Ele sonhou com uma mulher adornada com todos os tipos de ornamentos Ela disse para ele Se você quiser lembrar da minha bondade Você e seus companheiros devem parar de roubar Então o ladrão e seus 500 seguidores pararam de roubar E desenvolveram um grande número de atos virtuosos Como ela protege do medo das ondas do oceano Uns 500 mercadores saíram para sul Eles viajaram em três grandes navios Todos eles embarcaram no maior navio E navegaram para uma ilha de joias Então lá encheram um de seus navios com joias Eles continuaram E chegaram a uma ilha cheia de madeira de sândalo branca Eles encheram o segundo navio com ela Então eles desejaram retornar para casa Mas os deuses da riqueza do oceano Estavam bravos e fizeram um forte vento Que os levou certamente para bem longe Após terem cruzado vários oceanos de várias cores Entraram em uma tempestade Os mercadores rezavam dia e noite para Brahma Visno, Shiva, Soma, Surya, Kubera e outros deuses E eles não ajudaram em nada Os cabos dos navios quebraram E os navios com as joias e as madeiras foram perdidos O maior dos navios estava prestes a virar Quando um leigo budista a bordo lembrou-se de Tara Com a voz em tom alto ele repetiu o seu mantra de dez sílabas Instantaneamente um vento favorável levantou E seu navio alcançou as praias da Índia após somente uma noite Os navios com as joias e as madeiras de sândalo também foram dirigidos de volta para a Índia E chegaram lá ao mesmo tempo como ela protege do medo dos demônios Pisacá Na direção leste tinha um monastério que era habitado exclusivamente por Sindar Pachavacás Uma escola de seguidores de Nayana Por um certo tempo Quando os bichos saiam caminhar fora dos confins do monastério Todos eles vinham a morrer Então a congregação de monges ia diminuindo mais e mais Uma tarde Quando um noviço foi para uma caminhada Ele foi agarrado pela cabeça por um feio Demônio Pisacá preto desdentado O noviço pensou Os seguidores Mahayana falam de alguém chamado Tara que protege dos oito medos Nela eu tomo refugio Então ele a chamou pelo nome Então apareceu Uma deusa preta empunhando uma espada que ameaçou o demônio O demônio imediatamente pediu perdão ao noviço e deu para ele uma panela de ferro Que tirou da terra A panela estava repleta de pérolas A partir de então o monastério não foi mais prejudicado Como ela protege da doença da lepra Devido ao poder de causa e efeito Um mestre brâmins no país de Kumarachetra contraiu a lepra Pelo contágio de um com outro 500 brâmins foram infectados pela virulenta doença Evitados pelos parentes e também pelos doutores Eles violaram as regras brâmanes da limpeza e finalmente vivendo de lixo Enquanto eles estavam vivendo de lixo Um dia encontraram uma imagem de pedra da tara no lado da estrada Os 500 brâmanes desenvolveram fé e oraram para ela Em consequência disso um filete de néctar medicinal Fluiu das mãos da imagem da tara Pelo simples lavarem-se com este néctar Eles foram curados de sua lepra É dito que seus corpos se tornaram extremamente bonitos Iguais aos deuses Como ela nos protege dos mensageiros do deus Indra Indra é o guardião da direção leste E seus mensageiros são malvados espíritos Gandharvas Eles são muito selvagens Movem-se rapidamente e causam sérios obstáculos para o Dharma Aqui tem uma história de Tara protegendo dele Em uma floresta no país Matura tinha 500 bhikshus shavakas imersos em concentração meditativa Eles treinavam práticas virtuosas do Dharma Isto aconteceu quando alguns mensageiros de Indra foram naquele local Alguns apareceram em forma de Brahmins, outros como mulheres, outros como monges Algumas vezes muitos deles apareciam como selvagens e axhas, com amedrontadoras faces de leões, elefantes, charabas e outros Algumas vezes maltratavam os bichos, outras eram lisonjeiros por eles ETC Alguns monges perderam a memória, outros ficaram loucos Ainda novamente, alguns monges perderam o controle dos sentidos e passavam seu tempo cantando e dançando Um monge entendeu que estes obstáculos eram causados por demônios Como ele sabia que a deusa Tara protegia de todos os medos Então ele pensou que ela também poderia ajudar neste caso Ele escreveu Esta floresta pertence a deusa Tara E pendurou o cartaz em uma árvore Com isso o perigo foi evitado Com grande fé na deusa Tara Todos os monges se converteram para Omarayana Como Tara protege do medo da pobreza Disse que um totalmente empobrecido Brahmin Que sofria grandemente Relatou como terminou sua pobreza com uma imagem de pedra da Tara Um pequeno beco Logo após Ela apontou para um lugar próximo a uma estupa E disse Cave lá e você encontrará um tesouro Com ele foi cavando Ele foi encontrando muitas coisas Como um vaso de ouro cheio de pérolas E outro de prata cheio de preciosas joias Então o sofrimento de pobreza de sua família foi banido por sete gerações É dito também que um pobre fazendeiro pediu por Tara Chamando pelo seu nome Uma mulher vestida de folhas apareceu e disse para ele ir para o lado leste Ele foi e acordou uma noite num lugar de areia Ele foi acordado de seu sono por um som sinos e contemplou um cavalo verde adornado com pequenos sinos O qual cavava na areia com seus cascos No momento que ele olhou o cavalo desapareceu Ele cavou nas macas do cavalo e primeiro surgiu uma porta de prata Então ele encontrou uma de ouro Uma de cristal Uma de lápis lazuli e assim por diante Ao todo ele encontrou sete portas feitas de substâncias preciosas As quais se abriram por si mesmas uma após outra Neste mundo subterrâneo ele se tornou um líder de muitos nagas e azuras E experimentou muitos prazeres dos sentidos Um dia ele retornou para seu mundo através de uma abertura na terra Então Três sucessivos reis o seguirão Um após outro Nesse tempo Como Tara protege do medo de separação dos parentes e amigos Não existia um Brahmin o qual tinha muitos parentes e muita riqueza Um dia uma epidemia matou seus filhos, sua esposa, seus irmãos e cunhados Seu tio materno e outros parentes Grandemente angustiado ele foi para Varanasi Lá Ele foi a um local onde leigos budistas celebravam um festival em honra de Tara Então ele ouviu de seus poderes Ele ofereceu dois maços de flores e suplicou para ela Quando ele voltava para casa Ele ganhou a filha do rei Jayashandra como sua noiva E tornou-se uma das pessoas mais influentes de seu país Ele construiu 108 templos para Tara E instituiu um grande anual festival budista em cada um deles Como ela protege do medo da punição real No país de Ayodhya vivia um chefe de família que gozava de grande felicidade e riqueza Um dia O rei tornou-se desgostoso dele por alguma razão E buscou um pretexto para criticá-lo Em resposta o chefe de família convenceu muitas pessoas para irem com ele para Tiro Em outro momento ele foi para Champarná O rei de Ayodhya mandou quatro homens muito fortes para amarrá-lo e trazê-lo para Ayodhya Lembrando-se da venerável deusa Ele orou para ela através de sua divina benção As soleiras das portas da prisão transformaram-se em ouro assim que ele entrou Quando ele foi lançado no calabouço Caiu uma chuva de pérolas quando eles tentaram embalá-lo A estaca tornou-se um pé de manga adornada com flores e frutos Como todos, o rei ficou espantado e disse Esse homem tem claramente muitos méritos como ele merece ser punido com execução Então o rei fez dele um de seus ministros Como ela protege do medo dos raios Um leigo de Bangala ia para o trabalho nos campos No caminho tinha um santuário de Yaksha O leigo passou sobre ele e continuou seu caminho Isto gerou muita raiva no Yaksha Nesta noite, foram lançados do céu 21 trovões flamejantes Direto para a casa do leigo e ele estava em sua casa Naquele momento o leigo só pensou em Tara E miraculosamente estes trovões flamejantes transformaram-se em flores O leigo, sua esposa, filhos e sua propriedade permaneceram completamente ilasos Os trovões por si mesmo permaneceram sobre sua casa E ele finalmente ofereceu para eles 500 vidya mantras Aras disse que ele era muito eficiente em sua prática Como ela protege do medo do fracasso Um dono de casa foi para outro país e trouxe consigo muita mercadoria Ele desejava receber uma concessão de terra do rei Ele confiou a um amigo toda a sua propriedade e saiu a navegar em um grande navio Por muitos anos ele navegou pelos mares Indo de uma ilha para outra Mas ele não acumulou muita riqueza notável Um dia um vento favorável dirigiu seu navio para a ilha de Malacá Então ele encontrou corais e madeira sândalo branco Dos quais cada um podia tomar para si ou quando desejava Ele tomou para si tanto quanto pode e carregou tudo isto em seu navio Mas antes que ele conseguisse terminar o carregamento Um monstro marinho de nome Maki afundou seu navio Abrindo um grande buraco na lateral do navio com seu bico Agarrado a uma prancha e levado pelas ondas Ele finalmente voltou para a Índia Quando ele perguntou pelo seu amigo Ele soube que ele foi viajar e tinha sido comido por um tigre Porque o senhor não tinha feito nenhum lucro de sua viagem E também porque ele estava exausto Ele sofreu muito Nesta oportunidade outro de seus amigos Pediu-lhe para desenvolver a fé em Tara E ele fez Em um sonho Tara falou para ele Vá para os bancos do rio Sindu Todos os seus desejos serão realizados lá Ele foi como tinha sido dito E no lá no rio Ele encontrou toda a riqueza que ele tinha tido anteriormente Em seu navio que ele tinha perdido no mar Então ele foi para a terra do seu falecido amigo e cavou Então toda a propriedade que ele tinha confiado ao amigo apareceu Ele então retornou para seu próprio país Ele presenteou o rei com um pedaço de madeira de sândalo branco E o rei deu a ele cinco cidades Além disso, existem outras histórias de tempos posteriores Como a história de como Tara admoestou o mestre Nagajuna Como ela salvou por duas vezes Kandragomin dos perigos da água Como ela protegeu Servant na mitra do fogo Como ela protegeu o Pazacabadant Asvabava dos perigos de cobras venenosas E como ela mostrou sua face para o mestre Istiramate Imagens miraculosas de Tara em Bodhigaya Em Vajazana vivia um sem da Pachavacá O qual durante a estação das chuvas Foi para um local chamado Maia O rio Nairamjana Localmente conhecido como Falgo Estava inundado Quando ele tentou cruzá-lo Ele perdeu o pé no val e foi varrido pela água Ele pensou Os seguidores Mahayana tem um protetor que protege dos perigos das enchentes Então ele gritou Tara Então uma estátua de madeira de Tara que ficava no pátio exterior de Vajazana Realmente veio para ele e disse Normalmente você nunca pensa em mim Como chamou por mim agora Ele pode então salvar-se Esta estátua é conhecida com a Tara do rio Em outro tempo Uma velha senhora construiu um templo para Tara em Vajazana A estátua dela foi voltada em direção ao exterior Quando a terminou a construção A velha senhora estava arrependida Ela pensou Ela sentou com suas costas para o mar a borde Isto não é correto Então uma fala veio da estatua dizendo Se você não gosta assim Eu posso olhar em direção ao mar a borde Ambas as portas do templo Assim como a estatua Giraram em direção ao templo mar a borde Então a estatua ficou conhecida como a Tara que girou a face No tempo do rei Darmapala Havia um poço a nordeste de Vajazana Muitos bichos iam desenhar a água Existia também uma imagem de Tara de pedra Neste tempo alguns sendapashavakas queimaram muitos volumes dos tantras no fogo Eles destruíram uma grande estatua de prata do Eruca e fizeram consideráveis danos no mestre Budashiri de Nana do Dharma Chakra Portanto o rei ordenou que os chavakas de Sri Lanka fossem punidos Um dos sendapabichos foi ante a imagem da Tara e orou Por favor me protege da punição do rei Ela respondeu Quando tudo estava bem você nunca pensou em mim Mas agora você se recorda de mim Subitamente Ela continuou Dentro deste canal te conduzirei Embora ele fosse muito estreito O corpo do bichu pode tornar-se tão fino que os guardas do rei não vão achá-lo A noite ele escapou e finalmente chegou no distante leste da Índia Neste tempo num certo festival a porta da câmara superior do Vajazana não conseguia ser aberta O mesmo bichu de Sri Lanka foi chamado e quando ele tentou A porta se abriu por si mesma Como o rei ficou muito feliz com ele e o presenteou com muitas coisas úteis Diz-se que antes do mestre Nagarjuna 500 conseguiram SID através do mantra da Tara Durante o tempo de Nagarjuna Outros 500 conseguiram também Histórias que estão conectadas com este mantra em particular Sobre a linhagem dos mestres do início da disseminação Em Bangala no leste existia um bichu com o nome de Tripitaka Aepala Ele tinha saído da casta dos Brahmins e tinha grande fé no Mahayana do início da disseminação Ele estudou bem sob seus mestres e compreendeu com sabedoria do Brahmin chamado Guiassila O qual tinha contemplado a face de Vajapani Ele recebeu a iniciação do Tantra da origem da Tara Tarabhava Tantra Junto com todas as explicações e instruções secretas Naquele tempo com exceção de alguns que ensinavam fragmentos deste Tantra da tradição oral No lugar de Vidya Mantra Dharas Não existia uma versão completa com suas palavras E isso nem sequer existia por escrito Pelo caminho da meditação unidirecionada Este mestre desenvolveu poderes mágicos Ele viajou para lugares Vajadhyodiana e recebeu ambas as raízes Bem como a explanação dos textos do Tara Bava Tantra das Dakines Nesse mesmo tempo ele também recebeu a iniciação e textos explicativos do Kandamaha Roshana Tantra O Vajapanigui Tantra e o Herukot Padana Matantra Na densa floresta no país de Tripura ele erige um templo e morava nele Para os seres ordinários ele ensinava a versão condensada do Prajnaparamita Sutra Aplicando os mantras da Tara ele subjugou cinco reis no leste e incultiu neles a fé nas três joias Ele subjugou a deusa Uma e o rei dos deuses conhecido com Pramodita Consequentemente eles supriam todas as suas necessidades Empregando os mantras do Akala Ele obteve outros poderes mágicos e manifestava árvores de joias, mosteiros, mansões, deuses e deusas ETC Em uma área com o diâmetro igual a 12 yujanas Medida da antiga Índia uma yujana igual a mais menos 5 quilômetros Usando os mantras de Vajapani Ele colocou um fim em 500 pessoas que eram hostis ao Dharma Após ter ensinado Prajnaparamita durante muitos anos Ele andou através céus através dos poderes dos mantras do Eruka E foi para Alavacate O reino puro de Vajapani Nesse mesmo corpo Um único estudante ao qual ele ensinou o Mantrayana secreto Foi o mestre Hayagosha Ele executou muitos feitos iguais ao professor Por exemplo Ele obteve a realização pela pratica irado rei Hayagriva E foi para o mundo dos Raksasas sem deixar seu corpo para trás Estes dois mestres foram contemporâneos do grande Brahma em Saraha Arana Garjuka pediu estes quatro tantras para o mestre Hayagosha e realizou todos os seus mantras Ele explicou-os para Aryadeva Que por sua vez explicou para Raul Abadro o mais jovem Este mestre pertenceu a casta Shudda Antes de ter a ordenação Ele era muito qualificado nas cinco ciências E muito entendido nos três pitacas do pequeno e grande veículo É dito que ele compôs o tratado chamado Asma Garba O qual explica os ensinamentos dos textos raiz do Arya Nagarjuka Como um único caminho Ele refutou as teses do Chichika Chakravamã E fez com que ele aceitasse a doutrina de Buda Ele derrotou muitos Chavakas em debate e trouxe-os para o Mahayana É dito que ele coajou um Iashini e extraiu do solo tesouros pelo uso de seus próprios Taravidiamantras Assim ele estava habilitado a sustentar milhares de bichos que viviam em florestas estéreis Por último ele passou pelo país de Dinkuta A afirmação que aquele Raul Abadro qual foi mencionado na Prazanapada Na qual ele diz Além de Nagarjuka de Raul Abadra Arya Dava também ensinou É a mesma pessoa e portanto idêntica ao Grande Brahmin É uma emanação das trevas Isto é mais ensinado deste tempo em diante Estes mantras foram sumarizados em um único volume E sua linhagem não se dividiu em dois ramos Ele então ele instruiu o Mestre Javala Sespa Ele por sua vez instruiu o Khamiridarmabadra Pala O qual então a ensinou Nagamitra Eu não ouvi suas histórias Nagamitra ensinou o Suryaguta e outros Suryaguta nasceu na Kashmir Disse que ele foi um praticante da Tara por sete vidas consecutivas Nesta vida ele tinha um intelecto muito agudo e tornou-se habilitado nas sete ciências ainda na juventude Ele viajou para Madhya Desa e recebeu ordenação confiando no método de Nagarjuna Ele tornou-se entendido em todos os sutras da tradição Mahayana Do mestre Nagamitra ele pediu a iniciação da Tara Ele geralmente é conhecido por saber os 108 Tara Tantras Disse que este mestre compôs pelo menos treze textos baseados no Tara Bhava Tantra Estes incluem ambos Sadhanas bem como uma Mandala Vid Este mestre viveu aproximadamente ao mesmo tempo em que Khandro Gomin Um estudante do mestre Istiramati O trabalho conhecido como Louvor ao Protetor dos Oito Medos Combenção Deve ter existido outro Suryaguta E isto deve ser bem entendido que não é deste mestre Seu principal estudante foi Sarvamitra e inúmeros outros mestres Os quais obtiveram a realização através do Vidya Mantra da Tara Também apareceram Sarvamitra ensinou Danamitra Ele também ensinou Tathagatamitra O qual então ensinou Dharmamitra de Singhaledvipa Ele por sua vez ensinou Selaraxita o qual foi um contemporâneo de Lalitavaira É ensinado que a linhagem continua de forma ininterrupta Como também pode-se ler em Versos sobre a sucessão e falando dos antigos mestres Amém 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 Obrigado.